Quando entra essa trilha, já é o momento em que eu mergulho no que ela vai trazer pra gente, sempre conversas profundas à luz da ciência, à luz da neurociência. Cláudia Feitosa Santana com a gente. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria, Janaína, Jamil, Ramayana e todos vocês. E toda a nossa trupe de ouvintes do Pelotão do Revista CBN, né Cláudia? Olha só, na semana passada, você trouxe uma bomba aqui pra gente, no episódio da semana passada, falando sobre amor e sexo com a luz no prisma da neurociência. Hoje a gente traz a segunda parte desse papo que a gente deixou ali, né? Soltamos o fio na semana passada, a gente continua pegando esse fio hoje, a respeito de amor e sexo na ótica da neurociência. A gente conversou no último episódio sobre o que vinha primeiro em relação ao desejo do outro, o amor ou o sexo. E hoje a gente aprofunda um pouquinho mais, porque no episódio passado, você falava pra gente a respeito de estudos sobre fidelidade e infidelidade. E é nele que a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora, Cláudia? Tá, vamos lá. Bom, primeiro lugar, ah, o sexo vem primeiro, em geral, no desejo, mas ele vem primeiro, com certeza, na evolução, que a gente falou no outro programa. Aí quem quiser ouvir, vai lá no outro programa. Mas essa questão do amor, da fidelidade, tudo o que vem junto, assim, uma mensagem extremamente importante é o seguinte, tem uma questão biológica. Se não tem essa biologia, não adianta que não vai ter fidelidade. Mas antes da gente chegar no estudo, que dá pra gente entender um pouquinho melhor isso, Na verdade, são dois estudos. Eu vou começar com um bastante ilustrativo, bem curioso, feito com nós humanos, e ele ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão. Os pesquisadores recrutaram 60 casais, tá, Pétria? E 43 pessoas solteiras. E o que eles resolveram fazer? Esses casais tinham três meses de relacionamento. E aí o que eles fizeram? Eles mediram o nível, né, a quantidade de ocitocina no plasma, no sangue dessas pessoas. Em primeiro lugar, é que nas pessoas solteiras, tinha bem menos ocitocina do que nos casais. Nesses 60 casais, com três meses de relacionamento. Aí depois, o que eles fizeram? Depois de seis meses, ou seja, já tinham três meses de relacionamento, depois de seis meses, eles voltaram e foram lá checar nesses casais. Quais casais continuaram juntos e quais casais não tinham continuado? Era mais ou menos metade. Um pouquinho mais da metade continuava junto seis meses depois. Ou seja, já tinha nove meses de relacionamento. E aí eles foram lá e mediram de novo o nível de ocitocina, né, a quantidade no sangue. E o que eles verificaram? Era a mesma quantidade. Era mais ou menos a mesma quantidade que tinha com três meses e que tinha com nove meses. A gente já sabia que o ocitocina estava muito relacionada nessa cola, né, nessa ligação, na história do amor entre mães e filhos, os pais e filhos, mas também nessa do casal. Com isso, eles verificaram essa questão. Mas o que foi de interessante? Isso não era tanta novidade assim. Eles voltaram para analisar. Vamos, peraí, vamos analisar o nível de ocitocina naquela primeira vez, que eles tinham só três meses de relacionamento, para ver se tem diferença nos casais que continuaram juntos e naqueles que separaram. E o que eles verificaram? Que os casais que continuaram juntos já tinham muito mais ocitocina do que os casais que iam se separar. Ou seja, isso é uma previsão do futuro, só que em retrospectiva. Que, por sua vez, esses que iam se separar tinham também mais do que as pessoas solteiras. Aí vem a primeira coisa, assim, ok, né, então basta ocitocina e que está tudo bem? Basta ocitocina, a gente ter ocitocina em bastante quantidade que vai ficar tudo beleza, a gente vai ter esse amor, essa fidelidade e vai continuar tudo bem assim. Vamos voltar? Lembra que a gente terminou o programa da semana passada falando dos ratos. Aí agora a gente volta lá nos ratos de montanha e de pradaria, que eu cheguei a brincar, e falei assim, se for rato de montanha, eu não quero, eu saio correndo. Porque os ratos de montanha não apresentam monogamia. Ou seja, não adianta você, tipo, dar ocitocina para eles, que o que acontece? Eles não conseguem captar essa ocitocina. Eles não têm receptores para, digamos, absorver essa ocitocina e fazer essa cola do amor. Agora, nos ratos de pradaria, tem um pulo do gato. Todos eles são monogâmicos, mas todos eles são monogâmicos sociais. Porque todos eles têm receptores para captarem a ocitocina. Ou seja, a monogamia social é como se fosse a monogamia da família, mas ela não significa monogamia sexual, a fidelidade sexual. Mas quando você tem uma densidade maior desses receptores, você tem a monogamia mais profunda. Aí, digamos, você caminha para social e sexual. Então, mesmo nos de pradaria, tem essa diferença. Aí a gente pensa na nossa sociedade. Na nossa sociedade, nós humanos, tem de tudo. Tem os de montanha, tem os de pradaria, tem a monogamia, que é a monogamia social, que é ligada à família, mas não tem a monogamia, a fidelidade sexual. Tem aquelas que têm a fidelidade sexual por muito tempo, tem aquelas que têm a fidelidade sexual por um período mais curto. E aí você tem o que eu chamo de monogamia serial. Você tem um parceiro monogâmico, aí depois você tem outro e outro. Essa é a maior tendência. Mas tem de tudo. Ok. Aí já sei o que você está pensando, Petra. Sabe? Então, tudo bem. Basta ter bastante receptor, todo mundo. Vamos todo mundo fazer terapia genética aí. Isso, vamos fazer testes. O pessoal vai lá no Tinder e fala, cadê seu exame? Adorei essa moda nova, hein? Olha, no futuro, as teoropias gênicas são o futuro para tudo e provavelmente para esses traços também. Mas ok, vamos deixar isso lá na caixa da ficção científica. A pergunta é essa, né? Ok, nossa, então é só biológico? Mas espera lá. Se tem bastante desse receptor e você está lá produzindo ocitocina e está captando isso e está colando, 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 não importa o que aconteça, não importa a experiência que eu tenho com o meu parceiro ou com a minha parceira, que eu vou continuar sendo fiel, aí não é bem assim. Por quê? Tem um paper deste ano, inclusive, que mostra que você tem outros circuitos, outros sistemas, que são sistemas que são ativados pela ocitocina e fora outros hormônios também que vão ativar e que são ativados com as experiências. E as experiências positivas vão fazer um reforço desses sistemas para o quê? reforçar essa conexão, essa cola, o amor, a fidelidade à família, a fidelidade ao parceiro ou à parceira. Se as experiências são negativas, você não vai fazendo esse reforço nesses outros circuitos que estão ligados à ocitocina. Aí a gente está falando de várias coisas. A gente já tinha falado de dopamina no outro programa, aqui a gente está falando de ocitocina, tem serotonina, endorfina, tem uma série de outros componentes que vão nessa jogada. E é por isso que eu falei que lá tinha um pulo do gato, ou seja, realmente precisa de uma biologia para você ter essa fidelidade. Mas você precisa do ambiente, através das nossas experiências, que vão fazer o reforço, se for positivo, mas vão fazer colando mais ou vão fazer o afastamento, a separação, se forem negativos. E o mesmo acontece quando as pessoas, na verdade, caminham para locais distintos, interesses distintos e por aí vai. Cláudia, você falou aqui sobre esse... Bom, primeiro aí o Francisco Canella já falou assim, sou de pradaria. O pessoal agora já está tentando se colocar nas caixas da fidelidade. O pessoal está falando aqui no chat do YouTube, estou casada há tantos anos, fui fiel. Então, estão vários depoimentos maravilhosos aqui que eu estou acompanhando no momento em que você está falando a respeito disso. Mas você colocou para a gente esse estudo relacionado aos homens. Eu queria saber se isso também vale para mulheres. Como é que fica? Agora a gente também fala de homens, mulheres, LGBTQIA+. Como é que fica isso? Isso tem alguma mudança cerebral? Tem alguma mudança dessa conexão com os hormônios? Me explica um pouco melhor com essa lupa maior. Porque tem aquelas brincadeirinhas que se faz de maneira nada científica. A gente fala, ah, homem trai mais. Aí o outro vai falar, não, mulher trai mais. Não, não sei quem trai mais. Como é que... Isso tem algum estudo em relação a isso? Ó, um monte de pergunta, né? Você quase me deixa louca. Eu dei. A minha intenção aqui é só essa. Espera lá. Primeiro, um parênteses, uma curiosidade. Não tem nada a ver com a sua pergunta. Tá. Você sabe que os ratos de pradaria são um excelente modelo para estudar monogamia. E eu descobri recentemente, nessas pesquisas aqui do nosso programa, que tem um outro que é um macaquinho que se chama Chichimanque, que é da América, da América do Sul, e que são também modelos de macaquinhos monogâmicos, como os ratos de pradaria. Chichimanque. Chichimanque. É, é. Vamos lá. Primeiro, vamos falar da comunidade. E vou deixar a mulher por último. Vamos falar da comunidade dos LGBT, TQ e a mais. Sempre me confundo com as siglas. Bom, primeiro lugar. Infelizmente, a gente tem muito mais pesquisa de comportamento e de neurociência e de outras ciências para a heterossexualidade do que para as outras. Mas isso está mudando. Porque o interesse está indo cada vez mais para esses outros grupos. Então, vamos falar do que a gente mais sabe e que dá para a gente... E que eu já tive muito aluno dessa comunidade que sempre tinha interesse em saber. Mas, professora, por que da questão da homossexualidade? Então, a questão é a seguinte. A homossexualidade nos humanos, ela sempre teve. E não só nos humanos. A gente tem aí algumas centenas de outros animais que a homossexualidade sempre esteve presente. Então, você fica pensando. Então, por quê? Porque se, na evolução, o que conta é a reprodução, se, em geral, homossexual não tem filhos ou tem menos filhos do que os heterossexuais, por que a seleção continua selecionando os homossexuais? E eu falo os homossexuais porque a gente tem estudo da homossexualidade masculina. Porque até nisso a sociedade é machista. Tem muito estudo para a homossexualidade masculina, mas pouquíssimo para a feminina. Por que ela continua selecionando e sempre foi assim? E aí a gente tem, assim, duas teorias, tá? E é um fato. A família que tem o homossexual, as irmãs dele têm mais filhos, tá? Você tem estudos, assim, nas últimas 200, 300 anos. As irmãs têm mais filhos. Então, basta ter o homossexual para as irmãs terem mais filhos. Agora, a teoria de hoje, que é essa, um pouco mais avançada, digamos, mais sofisticada, e que é mais aceita hoje em dia, é assim. Você tem o homossexual, e o homossexual, ele não tem o próprio ninho. Ou seja, ele não tem necessariamente a sua cria. Então, ele é um cuidador do ninho da família. Dos ninhos dos irmãos e das irmãs. E aí, outro fato, as irmãs e os irmãos têm mais filhos. E aí, o quê? Não é que o homossexual não está passando seus genes para frente. Está. Mas, digamos, em menos proporção, porque ele passa seus genes que ele tem em comum com os sobrinhos. Eu, por exemplo, funciono como se eu fosse um homossexual na família, porque eu não tive filhos. E o que eu faço? Eu sou uma cuidadora do ninho das irmãs. Porque eu também ajudo as irmãs na criação dos filhos. Isso vai. É óbvio que, hoje em dia, isso muda tudo. Porque a gente tem aí fertilização in vitro, você tem os tratamentos e que vai mudar essa questão. Mas, até hoje, essa presença da homossexualidade, ela é explicada dessa forma. Porque ela sempre existiu para a gente e para muitos outros animais. Isso tem um nome, inclusive, que é o seleção por parentesco. Porque, na verdade, você não tem o seu próprio filho, mas você está selecionando os filhos dos seus irmãos. E aí, vai indo. Minha amiga, é o seguinte, você não vai acreditar. A gente vai ter que fazer uma terceira, um terceiro episódio a respeito desse assunto para falar das mulheres, inclusive a fisiologia do orgasmo, que eu sei que você vai me contar sobre isso. É, aqui é assim, consciência no cotidiano, você acha que é? Você acha que é essa velocidade louca? Você acha que é sem profundidade que a gente aborda as coisas aqui no Revista CBN? Não. E aí, acaba o nosso tempo. A gente tem que ir agora para o Repórter CBN. A gente está, né, numa transmissão especial por causa do horário eleitoral gratuito nas outras praças. Mas vamos deixar, então, a questão das mulheres e a fisiologia do orgasmo para a semana que vem, Cláudia? A gente pode abordar até com mais tranquilidade e encerrar esse nosso especial sobre sexo, amor, a luz da neurociência. Combinado. Até semana que vem. Essa é a Cláudia Feitosa Santana. Um beijo imenso para você, Cláudia. No verão europeu, conexão com a gente aqui nesse tempo, assim, que não vai, não chove, nem nada, Cláudia. Estamos aqui, parece Londres, São Paulo, aquela coisa. Um beijo para você e até semana que vem. A gente faz aí o nosso último capítulo de amor e sexo na luz, com a luz da neurociência. Agora é uma hora e cinquenta e sete minutos.